Para a conversa hoje com Demetrio Xavier a respeito da música platina e as relações com a pesquisa folclórica, nós temos aqui alguns livros que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui, A Trajetória da Poesia Gauchesca, é um livro do Aurelio Beco e Weinberg Preto. São quatro autores, Horácio Beco é bastante conhecido lá na Argentina, e aqui essa é uma ilustração clássica relativa à obra de José Hernandes, El Gaucho Martín Fierro, que foi publicada no século XIX na fama de folheto, como se fosse a poesia trovadoresca, digamos assim, desse personagem que frequentava as pulperias, os bolichos de beira-de-estrada. Tem também aqui o Cancioneiro Popular Argentino, essa obra organizada pelo Leon Benarós. Tem algumas exposições da música, essa trovadoresca argentina, também aqui atrás, uma estampa provavelmente do século XVIII ainda, ou XIX, ou pelo menos no estilo, porque essa guitarra que ele toca aqui é uma guitarra estilo século XVIII, que pode ter perdurado na pampa por mais tempo, assim como a viola caipira no Brasil, é nada mais, nada menos do que a viola barroca de dez cordas, que veio da Península Ibérica, onde se tocavam músicas do bar na Europa, e aqui ela adquiriu esse sotaque caboclo-sertanejo. Aqui, o Cancioneiro Tradicional Argentino, que esse livro basicamente ele apresenta, são canções, algumas clássicas do Paraguai, por exemplo, a Galupera, e também a Merceditas, por exemplo, da província de Santa Fé, na Argentina, enfim, Los Serres de Mi Carreta, que foram bem musicados pelo Atahualpa Iupank, e gravados no Brasil pelo grupo Raíces de América, como uma música dos camponeses, ou seja, falar em nome das classes populares, daqueles que vivem do seu trabalho no âmbito da natureza, e de repente ficam indignados diante das transformações produzidas pela sociedade capitalista, embora muitas vezes não tenha uma leitura a respeito da origem, e tão somente das consequências e das aparentes justificativas ideológicas que são dadas para que a vida se organize e isso seja naturalizado, onde tem o viés da ideologia da classe dominante, o poeta, o cantor, o cantautor, como se chamam os cantores e compositores no âmbito da música hispano-americana, digamos assim, ele tem essa preocupação, digamos, de levar uma mensagem social às classes populares, usando a sua linguagem ou remodelando a partir da sua linguagem dentro de uma proposta, digamos assim, de resgate folclórico, numa perspectiva modernista, como se estabeleceu, por exemplo, no Brasil, a partir de 1922, com Vila Lobos, Mário de Andrade, ligados à música, que faziam pesquisas folclóricas, e no caso, tanto de um quanto de outro, relaborações, no caso do Vila Lobos, bastante ousadas, com uma orquestração, a partir das melodias dos cantos indígenas, da viola sertaneja, e, enfim, do maracatu, de tantos ritmos dos pássaros da Amazônia, como ele costumava dizer também, ou seja, que a música dele era uma música brasileira, porque se alimentava dos sons da terra brasileira. E o Mário de Andrade compôs uma música chamada Viola Quebrada, que foi gravada por Inesita Barroso, por vários intérpretes posteriormente, uma música caipira, do interior paulista, queixosa, romântica, no sentido de um amor que não é mais correspondido. Então, a música de caráter erudito, que se alimenta do popular para um mecanismo de levar a consciência, no caso desses autores, a consciência nacional, e mais tarde, na década de 60, aqui no Brasil, através do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes. Esse é o termo de referência para o surgimento do movimento, por exemplo, Novo Cancioneiro, essa expressão cancioneiro, conjunto de canções, o Novo Cancioneiro Argentino, Mercedes Sosa, na região de Salta, onde ela vestia, inclusive, o povo poncho, saltenho, aquele preto e vermelho, curiosamente, as cores do anarco-sindicalismo, hoje conhecidas como as cores do antifascismo, o preto do anarquismo, e o vermelho do sindicalismo, ou do socialismo, ou do comunismo, ou, enfim, do restante da esquerda que se organiza em partidos, se faz a disputa eleitoral, institucional, revolucionária, mas para tomar o poder do Estado, enfim, pensa a partir da socialização por meio do Estado, pela via democrática, pela via revolucionária, por qualquer caminho, e as divergências dos grupos de esquerda. Isso também na Argentina, de uma forma mais aguda, porque, como comentou o Demetrio hoje, tem a ver com o peronismo e o modo como ele se apropria da imagem do Gautio, da figura do caudilho, Perón, no caso, fazendo menção a um outro caudilho na origem da nação argentina, no período que ela estava dividida, fragmentada, entre unitários e federais, os dois grupos políticos que disputavam, então, a autonomia das províncias que não respeitavam Buenos Aires, a importância da província de Buenos Aires, onde se encontrava a sede do poder, e, pelo interior, confederações de outro caráter, que, muitas vezes, no caso, se afinaram, acabaram se afinando com o caudilho da província de Buenos Aires, que era o Dom Manuel de Roças. Tem um vasto cancioneiro dedicado a esse caudilho argentino, foi presidente da província de Buenos Aires, e é meio que considerado presidente da Argentina naquele período, e que fez acordos com caudilhos do interior, os federais, embora ele mesmo não fosse exatamente um federalista, no sentido estrito da palavra, mas usava as cores do federalismo, o vermelho ideologicamente, o modo como isso se associa, era considerado o padroeiro dos escravos que foram libertados por sua lei, e ele tinha uma grande manifestação popular do candombe argentino, manifestação dos negros de Buenos Aires, libertos por este caudilho, pelo menos esse era o discurso, a propaganda rocista, e formava-se, assim, uma juventude radicalizada, em torno da defesa desse líder personalista, visto como um caudilho, e no caso, agregado à figura populista do Perón, como é chamado esse populismo latino-americano, de uma forma bastante pejorativa, é verdade, mas que tem essa questão de um apelo popular, que é muitas vezes visto como proto-fascista, como uma manifestação de uma juventude violenta que ameaça fisicamente os seus oponentes, isso, tanto o rocista quanto os muchachos peronistas, por exemplo, na Barra Braba, como é chamada essa, digamos, malta peronista. Então, essa imagem do gaúcho popular Martín Fierro do interior, mestiço, de ascendência indígena, de ascendência africana, de ascendência espanhola também, ou porventura portuguesa, porque havia muitos portugueses em Buenos Aires no século XVII, chegava a formar quase a metade da população, inclusive personalidades influentes que eram ligadas com o comércio no Rio de Janeiro, relações de parentesco, inclusive, que se romperam com o fim da União Ibérica em 1640. Mas a gente percebe no cancioneiro argentino, nos sobrenomes argentinos, inclusive, Sosa, Sampagio, Sarabia, Silva, mesmo, você vai encontrar, e que são sobrenomes muito portugueses que você não encontra na Espanha, por exemplo, e que são provavelmente de ascendência lusitana. É o caso da própria Mercedes Sosa, seria nesse caso. Mas, enfim, era um pouco desse papo de como que se gesta uma imagem do gaúcho de esquerda e se mescla dentro de uma cultura política argentina, como está relacionado com o peronismo, com o rocismo lá do século XIX, depois da independência, e sua relação com o Brasil nesse contexto dos anos 70. Para quem curte Paródia da Semana, basta botar lá peronismo e vai ter a canção da Evita cantada pela Madonna. Prazer contracenar com a Madonna, parece que realmente nós estamos contracenando com a televisão ali do meu lado. Onde eu coloco essa esfinge peronista para o brasileiro, o que significa o peronismo, o varguismo no Brasil parece que tinha morrido mesmo, de morte morrida junto com o Leonel Brizola, mas o Lula acabou meio que ressuscitando Getúlio Vargas na sua figura de pai dos pobres e inclusive fazendo com que ideologicamente nas redes sociais a gente verificasse um alinhamento entre Getúlio Vargas, Jango e Lula. Como se fossem uma continuidade, o fato do Brizola ser vice era algo que trazia essa herança, esse legado para o Lula, ele quando foi presidente falou várias vezes bem do Getúlio Vargas em solenidades públicas, mas isso é motivo de outra paródia e de outro assunto. essas coisas continuam depois. Acho que eu fui um pouco prolixo, mas enfim, 12 minutos para explicar um pouco aquilo que eu aprendi sobre a música das milongas, das pajadas e o seu caráter narrativo, sua importância enquanto uma obra poética, um documento histórico e um digamos assim um exemplo de manifestação de uma consciência dos problemas sociais, ainda que embrionária ou então justamente doutrinária, ao contrário nesse caso, voltada para propaganda política, para difusão de ideais revolucionários, de transformação social, de apego à natureza, à pátria, isso é uma característica da milonga, tanto na Argentina quanto no Brasil, e termino citando uma composição própria, não é uma paródia, mas é quase uma paródia de milonga, milonga para um caldilho, dedicada a Leonel Brizola, você pode encontrar como milonga para Leonel Brizola, Tanto na minha página do Facebook, onde eu compartilhei, quanto no meu canal pessoal, não o Paródia da Semana, mas o meu canal pessoal no YouTube. É isso então, e a gente fica por aqui.